Oi, sou mulher aqui, deixa eu te falar a verdade que aqui debaixo desse banco, você viu esse banco que tem aqui na rua, tem dois enterrados ali, tem ali, acho que eu nem sei se foi tirado, tem dois enterrados ali, aqui mesmo na minha cozinha, muita gente fala, não sei se você não tem medo não, tem medo? Tem que ter medo dos vivos, não tem medo de quem remorreu não, aqui a minha cozinha era cemitério, era, quando eles tiraram os difuntos aqui, é que nós comprou essa partezinha aqui, esse pedacinho aqui, custou 300 reais, 300 cruzeiros.